O deputado doutor Vicente Caropreso participou da sessão por videoconferência para informar que acompanhou uma reunião também online na manhã desta quarta-feira com o presidente do Conselho Regional da Calábria, com lideranças da região italiana, o cônsul da Itália para o Paraná e Santa Catarina e representantes da Câmara da Indústria e Comércio Santa Catarina, Itália. O tema foi o estabelecimento de possíveis acordos culturais e comerciais. O que se falou e que ficou muito bem claro nas entrelinhas? O interesse da Calábria, sul da Itália, em adquirir energia limpa, no caso painéis solares. Eu acho que o papel do parlamentar não é apenas dentro da Assembleia, ele muitas vezes até mais intenso fora, fomentando o desenvolvimento regional, fomentando o desenvolvimento do Estado inteiro, trazendo países para investir aqui ou até apostando no desenvolvimento econômico daqui para vender lá fora. 67% da população catarinense tem origem italiana. O Estado teve a primeira colônia italiana das Américas, instalada em 1836, em São João Batista. Durante o pronunciamento, o deputado doutor Vicente Caropreso informou que na próxima quarta-feira, dia 1º de março, ele promove no plenarinho a reativação da Frente Parlamentar Santa Catarina, na Itália. De acordo com o deputado, o presidente do Conselho da Calábria sugeriu uma junção entre os dois parlamentos para cooperação e intercâmbios. Uma outra condição que nós estamos estudando, e foi até o pedido do presidente da Assembleia Legislativa ou do Conselho Regional da Calábria, foi de fazermos, em breve, um gemelágio, ou seja, uma junção entre a Calábria e Santa Catarina, entre as duas Assembleias. É algo pouco feito, muito mais feito que isso, entre cidades co-irmãs. Então, nós vamos entrar com esse projeto de lei e vamos ver se a gente é coroado de êxito com esse nosso empreendimento aí, que vai dar muito orgulho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí